E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Galera, dando continuidade na nossa série dos mods aqui no BNG. É o seguinte, tô com outros dois mods aqui, dois mods de Lamborghini, tá? Uma Lamborghini nova e uma Lamborghini bem antiga, beleza? E nós vamos testar eles, eu vou avaliar eles, assim como eu fiz nos outros, fechou, galera? E, manos, já no início, já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, beleza? Pra não deixar pra depois, porque acabam se esquecendo, fechou? Vão deixando aquele dedão no like aí, que ajuda bastante no engajamento dos vídeos, fechou? Galera, vocês podem pedir qualquer mod aqui no BNG que eu trago, é só deixar nos comentários aí a solicitação, né? Também podem falar o que estão achando da série, se estão achando boa, se estão achando ruim. Deixa eu desligar o carro, né? Não tem problema, eu faço aí o que vocês quiserem aí, eu trago os mods que vocês quiserem, fechou? Galera, e acione o sininho de notificações, tá? Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. Vamos dar uma olhada, então, neles, como é que é? Tá aqui, manos, dois mods, tá? Uma Lamborghini Aventadora nova, logicamente, e uma Diablo, né, antiga. Vamos dar uma olhada, então, primeiro na Aventadora. Ó, a Aventadora vem com modificações, não é só ela, né? Então, tamo bem. Nós temos uma Racer manual. Caraca, velho, manual? Nossa, tá, essa eu não esperava, né? Uma Performance Tune automática, né? Um Show Car manual. Esse aqui é manual também, mas não sei o que significa isso aqui. É, eu não faço ideia. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos testar a normal primeiro. Aí, vamos testar a normal primeiro. Já vamos dar uma olhada na parte de dentro, como é que ela é. Funciona direitinho. Painel bonito. O mapa tá ali. Ela muda alguma configuração aqui? Ah lá, ó. Muda, ó. Vocês estão vendo lá no painel, ó? Apareceu alguma configuração lá, ó. Ah, entendi. Entendi. Regular. É, mas só aparece quando tá em off o negócio. Tá, beleza. Barulho de dentro. Rapaz! Fizeram bonito barulho aqui dentro, hein? E fora? Olha aí. Bonito, bonito. Bem bacana. Bom, vamos dar uma brincadinha com ela aqui, né? Vamos lá pro nosso local de sempre. Ah, ela levanta aerofole. Olha só. Pisa no freio ali. Ela dá uma levantadinha? Ou é quando tá em alta? Ah, no freio. Dá uma pisadinha no freio. Ela dá uma mexidinha ali no aerofole. Mas eu acho que em alta velocidade ela também levanta. Deixa eu dar uma mudada aqui, ó. Nas configurações. É. Não sei se vai levantar, mas beleza. Mas bacana, mano. Bacana. Ou seja, é interativo o troço. E isso é um ponto muito positivo. Ó, levantou. 88 por hora levanta o aerofole, ó. Vamos dar uma pisadinha. Galera, que mod sensacional. Vamos botar no mod esporte. Bá. Rapaziada, gostei. Olha aí. É, precisa de mais freio. Precisa dar uma incrementadinha no freio. Mas, nossa. Gostei muito. Deixa eu dar uma olhada na frente aqui. Na frente é bom, né? Vamos ver por dentro. Bá, galera. Eu gostei. Gostei. Muito da hora esse mod aqui. Olha isso. Vamos pegar por cima e fazer a volta. Porque eu quero ir naquela reta lá pra dar uma... Ah, ele piscou o ABS lá dentro também. Ó, vocês viram? Vocês se ligaram nisso? Vamos fazer a volta aqui. Vamos pra cá. Ó, vou dar uma apertada de freio no ABS. Ó lá, piscando, ó. Muito sensacional. Bem interativo. Bá, ponto. Muito positivo. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. E olha aí. Velocidade pega bem. Ela faz bem as curvas. Ela não distraciona, galera. Caraca, velho. Esse mod aqui é da hora. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É, dei um tostão. Não posso deixar de não dar tostões, né? Bá. Deixa eu abrir um mapa aqui. E selecionar onde eu quero ir. Tá, selecionei onde eu quero ir com ela. Vamos dar uma chegadinha ali. Ai, ai, ai. Calma, filha. Ela é muito nervosa. É uma Lamborghini muito nervosa. E eu gostei. Eu gostei muito dessa Lamborghini. Aí. Ó, o barulho é muito bom. É muito agradável desse carro, galera. Nossa Senhora. E olha a velocidade dela. Olha isso. Dá uma pisadinha no freio aqui pra fazer a curva. Vem respondendo bem de curva. Eita, passei. Passei, 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 passei. Ué, quebrou? Ué, quebrou? Não. Não entendi porque que não tracionou, então. Acho que foi um erro do mod ali, mas tranquilo. Esses errinhos acontecem, né? Vamos pra que lado? Ué, agora mandou vir pra cá? Não entendi. Ih, pra cá. Que bagulho doido. Acho que é aqui. É, deve ser. É, aqui mesmo. Vamos dar uma acelerada boa. Ai, vou bater no muro. Agora já era. Não, não era nada. Vamos fazer a volta. Nossa, os freiozinhos queimaram, hein? Os freios queimaram. Olha ali os freios piscando. Tá, agora vai, galera. Agora vai. Agora vamos dar um acelerão. Vamos ver a força máxima dessa bruta aqui. Aí. Olha aí. Vou dar nos 300, hein? Dei 300 por hora. E subindo em sétima. Cara, que carro bruto, velho. Olha só. Olha isso. Vai dar 400. 400 por hora. Bateu nos 400. Ih, eu vou bater. Ah. Ai, ai, ai. Nossa. Nossa. Eu acho que não sobrou muita coisa. Caraca, velho. Demolico um carro. Vamos dar uma rézinha aqui. Mas, bah. O carro é muito bruto, mano. Muito bruto. Muito bom o carro. Deixa eu dar um respawn nele. Oh, caracas. Deixa eu dar um respawnzinho nele ali. Pra gente pegar as outras performances, né? Pra dar uma olhada. Aí, eu vou dar um respawn aqui de dentro. Galera, muito bom. Muito bom. Por enquanto, tô aprovando 100% do mod, tá ligado? Vamos dar uma olhada nos outros agora. Ó, mano. Vou pegar essa daqui, ó. Que eu não tenho a mínima ideia. Ela tem aquele aerofoil fixo. E depois, nós vamos ver de race. O barulho do motor é o mesmo. Vamos dar uma olhadinha por dentro. Mesma coisa. Deixa eu desativar lá. Vamos ver. Se vai mostrar alguma coisa. É, mostrou também, ó. Essa aqui é manual, tá? Ih, não é não. Mas ele tava dizendo que era manual. Ah, não entendi. Bom, enfim. Vamos dar uma rodada nela. E vamos ver qual é que é. Tão boa quanto a outra, pelo visto, ó. Olha aí. E vem que vem, hein. Crescendo muito a Lamborghini. Olha isso, galera. Ih, essa dá mais do que 400 frouxo. Não, não dá mais 400. Tá chegando no limite da marcha. Nossa senhora. Bateu, bateu os 400 também. 400 e 5. Caraca, velho. É muito, muito apressado. Nossa. Demolito. Não sobrou nada. Caraca. Beleza. Respondei ela daqui. Cara, muito bom os carros da Lamborghini, velho. Não tava esperando por isso. Não tava mesmo. Os carros da Lamborghini tão top demais nesse mod aqui. Vamos dar uma olhada no outro agora. Panos, peguei a performance tunada. Não sei o que tem de diferente, porque não tem nada mostrando ali. Mas por dentro eu acho que deve ser igual às outras, né? É. Vamos experimentar e ver qual é que é do carro. Pisei. Nossa, essa aqui é mais forte. É. Ela chega a sair de traseira na hora que faz a troca de câmbio. Até a quarta marcha ela tava querendo sair de traseira. Mas já levantou o aerofólio ali. E, cara, nós estamos embalando com tudo, velho. Olha só. Olha a velocidade disso. Que absurdo. É muita pressão. É. Demo um tostão e já bati. Nossa senhora. Virei uma Beyblade. Barbaridade. É, galera. Assim, ó. Esses carros aqui da Aventadora. Top. Muito bons os carros. Gostei demais. Mas agora nós temos que ver o negócio da Diablo, né? Galera. A Diablo tem esse único carro aqui, hein? Que eu sinceramente não gostei. Achei muito mal feito. Vocês podem ver. Tá muito mal feito esse mod aqui da Diablo. Não tá legal. O barulho do motor tá horrível. Muito ruim. Não tô gostando. Olha só o barulho. É um chevette? Cambiozinho manual. Não dá época mesmo. Mas, cara, é um chevetão, velho. Olha só. Que que é isso, cara? Isso não é barulho de respeito de um carro? Não, tá doido. Muito ruim. Não gostei desse mod aqui, não. Mas o da Aventadora é muito bom, galera. O da Aventadora vale muito a pena, tá? Mas desse daqui... Sinto muito. Eu não estou aprovando ele. Aí, aí, aí. Ih, já era. Já era, já era. Esse aqui eu não aprovo, tá, galera? Bom. Avaliei os dois mods. Esse eu não gostei por dois motivos. Primeiro, o barulho do motor muito ruim. Segundo, só tem essa daqui. Não tem outros carros pra ser escolhido deste mesmo nível. Então, assim. Aventadora vale. Esse aqui não vale. É isso aí, manos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até o próximo.